O verdadeiro paraíso, o jardim não é, tem o que sai, chato da vida, e assim... Com o heredo Dança da Lua, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Estácio de Sá apresenta o seu carnaval para 1993. O Estácio é a grande vencedora do carnaval do ano passado. Sob a orientação do carnavaleste Chico Espinosa, a Estácio se preparou para festejar a lua e o mundo encantado do índio brasileiro. Um total de 4 mil componentes, 36 alas e 10 carros de alegórias. A Estácio de Sá forma com uma bateria de 300 rituícias, o seu pujador de samba oficial Domingos do Estácio e a presença de Molique Evans como rainha da bateria. Duas alas de baiana. Mestre Sala e porta-bandeira Claudinho e Saldinha Sorriso. A Estácio de Sá foi fundada em 1955, nascida da fusão de três escolas tradicionais. Paraíso das arenas, o recreio de São Carlos e cada ano sai da lua. O enredo da São Carlos, Dança da Lua, mostra uma viagem pelo inconsciente que é dividida em cinco linhas. A lua nova representando a criação. A lua crescente e encantada. A lua cheia e a fertilidade. O mistério fica por conta da lua vingante. E, finalmente, a lua negra que foca o fantástico. Na trama da história, as alas da escola fazem uma representação do diálogo do homem com a própria alma. A dança da lua é um trabalho de pura imaginação. O enredo não busca qualquer resposta do consciente, fugindo do racionário. Animado com o primeiro lugar do ano passado, os valores da Estácio de Sá acreditam firmemente numa nova vitória no Carnaval 93. O dança clareou, 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 clareou. A dança já vai começar. Vamos lá, vamos lá, Estácio! Clareou, clareou, clareou. E o que é que tem? A Estácio tem a lua como um par. A Estácio tem a lua como um par. Ouvir contar, ouvir contar. Existe os caras já. Tá bonito, tá bonito, Estácio! O verdadeiro paraíso! O verdadeiro paraíso, jardim do éter, eu quem sabe sangrar. E assim, e assim, a lua dançou e se fez crescente. Que revelou, que revelou, que revelou o reino das terras de Deus. Olha os guagualis! Os guagualis e os sancês cantam e a mãe da mata. Quem protege as amazonas, trabalha guerreira da nação. Vamos lá, Estácio! Bota fogo na fogueira, clarear. Vai embora planejante, não quer parar. Se o vagalume não morreira, manda soltar a presinha ou não morrer. A lua cheia de verdade, bota fogo na fogueira. Vai clarear, vai embora planejante, não quer parar. Se o vagalume não morreira, manda soltar a presinha ou não morrer. A lua cheia de verdade, a coluna, a coluna me conceda. O prazer de contemplar, estas deusas que estão sob sua proteção. Vamos lá, Estácio! A lua negra chegou, na busca do amor, o preto e o branco é colorido. Tudo é mais lindo no nosso interior. Clareou, 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 clareou. A dança já vai começar, opa, opa. Clareou, 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 clareou. Clareou, 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 clareou. Olha os Quaguaris! Música